Chegamos no final de junho e o anúncio dos jogos da Plus Essential de julho finalmente aconteceu. E olha, eu já adianto para vocês que é um dos melhores meses do ano. Então vem comigo que eu vou mostrar cada um deles para vocês, além também de alguns jogos que vão sair do serviço esse mês. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez os jogos grátis da Plus de julho de 2023. Felizes por aparecerem no vídeo estão os novos membros que acabaram de chegar no canal, sejam bem-vindos. Membro do meu canal de games concorre todos os meses a prêmios, além de vários benefícios aqui dentro do canal. Calma, antes da gente continuar eu quero convidar vocês para clicar no nosso link de promoções. Quer concorrer a um Playstation 5 e outros grandes prêmios? Com centavos? Clica aqui. Call of Duty Black Ops Cold War Para começar temos o Cold War, que foi lançado em 2020, e como se trata de uma das franquias mais famosas dos videogames, imagino que todos vocês já conheçam. Mas mesmo assim, vou fazer uma breve descrição do que o jogo apresenta. Para quem curte um bom e velho FPS, não existe nada melhor. Além do jogo conter uma campanha extremamente cinematográfica, ele também apresenta um modo multiplayer aos moldes clássicos, com modos 1 vs 1, batalhas de times e diversos outros. E como o próprio nome já diz, o jogo se passa durante a Guerra Fria, no início dos anos 80. E detalhe, a história é inspirada em eventos reais, que aconteceram na vida real. Além de também passar por alguns locais bem emblemáticos, como Berlim, Vietnã, Turquia e a sede da KGB soviética. E fora tudo isso, é claro, o jogo também apresenta o modo zombies, outro clássico da franquia Call of Duty. E como o jogo vai ser liberado na Plus, pode apostar que os servidores vão ficar bem cheios. Então vai ter bastante gente para jogar qualquer um dos modos. Ah, e vale lembrar que vão ser dadas ambas as versões do jogo, a de Playstation 4 e a de Playstation 5. Então ninguém vai ficar de fora. Quanto a nota no Metacritic, a versão de Playstation 4 possui 76 da crítica e 41 do público. Alan Wake, pros amantes de jogos de terror. E por mais que o jogo não seja exatamente um survival horror, ele com certeza vai ser muito interessante para a galera que curte a franquia Resident Evil e outros jogos parecidos. A trama gira em torno de Alan Wake, um escritor de bestsellers de horror psicológico, tentando descobrir os mistérios por trás do desaparecimento de sua esposa enquanto estavam de férias em uma cidade pequena chamada Bright Falls em Washington, onde ele vivencia os eventos do seu último livro que ele não lembra de ter escrito. Quanto ao resto, isso você vai ter que descobrir jogando. A história é um dos pontos mais fortes desse game galera, por isso eu recomendo o bastante. E assim como o COD, as duas versões desse aqui também irão para a Plus. Tanto a de Playstation 4 quanto a de Playstation 5. Em relação à nota, a versão de Playstation 5 possui 79 da crítica e 80 do público. Endling Extinction Forever, um jogo indie de sobrevivência e aventura desenvolvido pelo estúdio espanhol Hiddle Bat Studios. Nele controlamos uma mãe raposa em um mundo devastado pelos humanos, que dia após dia corrompem os mais preciosos recursos dos ambientes naturais. O jogo por si só possui um visual e um gameplay bem simples, mas que funciona muito bem e atrativo. Então, se você estiver em busca de uma experiência mais diferenciada, essa é a chance. E sim, novamente temos ambas as versões, tanto de Playstation 5 quanto de Playstation 4. Quanto a nota no Metacritic, a versão de Playstation 4 possui 82 da crítica e 83 do público. E lembrando, todos esses jogos estarão disponíveis para resgate a partir do dia 1º de julho, então fiquem de olho. Por fim, como eu havia dito, tenho que comentar sobre alguns jogos que vão deixar o catálogo da Plus em julho. Os jogos seriam Stray, Borderlands The Handsome Collection, Trilogia Bioshock, Marvel's Avengers, Saints Row Get Out Of Hell, Fluster Clock e Raiden 5 Director's Cut. Porém pessoal, é bom lembrar também que não existe uma data exata para quando eles vão sair do serviço, mas é esperado que seja dia 18 de julho, já que é o dia em que mais jogos serão adicionados novos ao catálogo. Então se quiser jogar alguns desses jogos, é melhor correr. Agora eu quero saber de você através dos comentários, o que você achou dos jogos da Plus Essential de julho? Gostaram? Não gostaram? Poderia ser melhor? Estão satisfeitos? Sim ou não? Obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Eu sabia que você iria gostar desse vídeo agora seguinte. Não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso. Um beijo, um abraço. Fui pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.